Olá, bom dia para você. Já estamos no ar com o governo agora. A lei de antenas que deve abrir caminho para a internet 5G no Brasil foi regulamentada pelo presidente Jair Bolsonaro. As informações com a repórter Selma Dias. Esse decreto era muito esperado pelo setor de telecomunicações porque regulamenta a lei geral de antenas aprovada em 2015. Com essa publicação de hoje, a previsão é que mais brasileiros tenham acesso à internet. Isso porque a medida vai facilitar a instalação de antenas de redes móveis no país. A demanda por esses equipamentos é grande. De acordo com o setor de telecom, somente nas grandes cidades existem mais de 4 mil pedidos para a instalação de antenas. Esse decreto também abre caminho para a chegada da tecnologia 5G, que é a quinta geração da internet móvel, muito mais rápida e moderna. Hoje nós ainda usamos a 3 e a 4G, mas no ano que vem a gente já deve ter acesso à frequência mais moderna. O leilão da 5G está previsto para 2021 e essa regulamentação é mais um passo rumo à modernização. Esse decreto é um divisor de águas, porque ano que vem teremos o leilão de 5G. E se não fosse o decreto das antenas não seria possível, porque nós iremos precisar de 10 vezes mais a quantidade de antenas com leilão de 5G. O governo apresentou agora há pouco um plano para proteger a pessoa idosa. Foi lançada uma campanha contra golpes e fraudes financeiras contra os idosos com o apoio da Federação Brasileira de Bancos. Também foi assinada uma portaria regulamentando o repasse de 160 milhões de reais às instituições de acolhimento de idosos como parte das ações para minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, afirmou que essa é uma gestão que cuida dos idosos. A campanha está sendo lançada hoje, mas são meses de trabalho nos bastidores com todos os tipos de dispositivos para proteger a conta do idoso, para proteger o idoso no dia a dia. O país gradualmente está retornando às atividades após meses de isolamento social. O governo federal divulgou novos protocolos de segurança para essa nova fase. E o SEBRAE também vem ajudando pequenos comerciantes no processo de reabertura dos negócios. Medidas de prevenção em ambientes coletivos, identificação precoce dos sintomas e afastamento dos trabalhadores com sinais compatíveis com a Covid-19, instruções sobre higiene das mãos, imposição de distância e higienização frequente em áreas comuns. Estas são algumas das orientações publicadas pelo governo para essa fase de retorno gradual da economia. A pandemia alterou a realidade mundial e a retomada gradual das atividades econômicas deve seguir algumas regras para garantir a segurança de todos. É preciso estar atento aos protocolos em vigor, como a etiqueta respiratória, por exemplo. E o SEBRAE criou um site para apoiar os micro e pequenos empresários nesse processo. São orientações de graça que ajudam os empreendedores nessa nova fase. O material foi elaborado em parceria com os Ministérios da Economia e da Saúde. Donos de lanchonetes, restaurantes, academias e do ramo de beleza foram os que mais procuraram orientação no site da instituição até agora. Estou orientando a preservação dos clientes, a higienização com mercadorias, aqueles que têm um contato pessoal, restaurante, cabeleireiro, barbeiro, enfim. Fábio tem uma academia em Bauru, interior de São Paulo. Na hora de reabrir, contou com a consultoria do SEBRAE. Temos tido excelentes feedbacks dos nossos alunos com relação à nossa organização e aos protocolos sanitários adotados. E a gente chega para treinar, a gente faz a higienização de todo o nosso equipamento. Depois do treino, a gente faz a higienização novamente para deixar tudo ok para o próximo aluno que vai entrar no horário seguinte. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma boa tarde para você e até a próxima edição. Tchau! Tchau!